Vira a foto Vai me esquerda Ai, caramba Ele vai tirar a foto Vira as costas As costas Vira as costas As costas Estamos aqui com a campeã terceira Segundo lugar, né? Segundo lugar aqui na categoria Mirim da prova de Astorga Mibsia, você está feliz? Contente? Sim, estou muito feliz De não ser ganhada Foi difícil a prova? Não Você não achou difícil? Não Para quem você quer mandar um beijo, um abraço A minha mãe com o meu pai, com o professor E o meu tio, com a professora Então está bom Manda um beijo E o meu tio, com o meu tio, com o meu tio Manda um beijo E o meu tio, com o meu tio Pessoal Eu peço a vocês As pessoas que estão presentes O meu tio, com o meu tio E o meu tio, com o meu tio E o meu tio E o meu tio E o meu tio O meu tio Sesc Marigano Buzic E a serve festa Aí Gui, foi bem, hein? Foi bem mal, hein? Porra Oh, desculpa aí Sei lá Em segundo lugar Rafaela Alessandro Em segundo lugar Rafaela Alessandro Rafaela Alessandro Rafaela Alessandro Pessoal E o meu tio A primeira volta da categoria masculino adulto, no total de duas voltas. Pessoal, as crianças, por favor, não fiquem cruzando a pista, por favor, atrapalhem o convite.